E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo do Green Soul, galera, novidade, tá pra chegar a próxima atualização aí galera, top demais, Tubarão tá muito esperançoso, vai chegar a atualização nos próximos dias, então tudo indica que seja essa semana, tá galera? Tem uma postagem aí no Facebook na página oficial do Green Soul galera, que eu vou tá traduzindo e lendo aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem e deixem a opinião de vocês, mas antes eu gostaria de combinar a parada com vocês, mil likes nesse vídeo galera, mil likes, arrebenta aí ó, dá um joinha aí embaixo, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e marca aquele sininho todo mundo, inscrito, não inscrito, vê se o sininho tá marcado que é muito importante, tá galera? O sininho é importantíssimo, se você quer participar do grupo aí nosso do Facebook, o link tá aí na descrição, tá galera? A programação do canal é meio-dia às 16 e às 20, galera, mas às meio-dia tá zoado, o YouTube não divulga o nosso vídeo às 12 horas, cara, é impressionante isso. Então galera, olha isso aí, vou tá traduzindo pra vocês aqui, tomando a página aqui, beleza? Já traduzi aqui ó, tem essa imagem aí ó, beleza? Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, beleza? Queridos exilados, obrigado pelo vosso apoio e paciência né galera, realmente, que FI assumiu, nós estamos com a paciência, porra, brincadeira galera, o jogo é top, o jogo é sombrio, assustador, mas tem que vir coisa boa pra gente aí, tá galera? Sabemos que mal pode esperar pela atualização do jogo, por isso estamos aqui para lhe dizer que um deles está a chegar dentro de alguns dias, galera, alguns dias, meu Deus do céu, é, 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 tudo que a gente queria, tá galera? Tudo que a gente queria, estamos a fazer o nosso melhor para que isto aconteça o mais depressa possível, boa, boa, muito bom a equipe do Green Soul, tá galera? Muito boa mesmo, antecipando a atualização, apresentamos algumas fotos, vamos adivinhar para, é, para que precisas de explosivos galera, olha a foto aí galera, olha essa foto aí ó, minha imagem tá tampando aqui um pouquinho, tá tampando um pouquinho de nada, só tem essa parada aqui, beleza? Galera, deixa no comentário o que vocês acham, para que que vai servir esses explosivos, tá galera? Essa parada aqui ó, tá vendo aí ó, olha isso cara, muito top, isso tudo aí, isso aqui a gente tem né, quando a gente bebe aquele líquido lá, aqui é o barril de mel, aqui tem umas paradas aqui ó, o que que pode ser isso aqui galera? Deixa no comentário aí vocês, que estão jogando direto, estão acompanhando direto aí, deixa no comentário o que que vocês acham, vamos ampliar a foto aqui, total, beleza, deixa no comentário o que vocês já acham que possa vir nessa atualização aí, cara, eu acho que vai ser doideira, vai ser top demais cara, olha isso, três tipos de explosivos cara, esse aqui parece ser de nível 1, nível 2 e nível 3, tá galera? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí, vamos fazer o seguinte aqui, vou fechar aqui, beleza, show de bola, a página deles aí, se você não conhece, é só jogar lá ó, green soul 2.survival, beleza, no facebook que vocês conseguem, se eu não esquecer eu boto na descrição, que o tubarão às vezes fala que vai botar as paradas na descrição e esquece, tá galera? Então o que a gente vai fazer agora galera, nós vamos cumprir mais uma missão no green soul e vamos dar uma farmadinha que a gente precisa de madeira e pedra, beleza? Então vamos partir para a nossa gameplay voadão! Então galera, chegamos aqui ó galera, nossa missão é essa daqui ó, vizinhos tá? Encontre o covil do vizinho, já encontrei um sem querer que eu invadi uma caixanga daquela lá, encontrei, é só você ir na casa da pessoa que você já tá desbloqueando e já tá completando a missão. Muito obrigado aos inscritos que deixaram no comentário aí como é que faz, tá? Muito obrigado mesmo, beleza? Vamos colocar um entrar aqui, primeiro vou ver como é que eu tô aqui galera, 87 pá, tô bem, tô bem na fita, se vier a cobra fuma parceiro. Se vier a cobra fuma, vamos colocar um entrar aqui e vamos brincar aqui, provavelmente vai aparecer as paradas aí ó, tem um inscrito meu aí que falou que tem um bug sensacional aí, tem um bug ó, tamo de dia aqui, de dia é muito bom. Tem um inscrito que falou que tem um bug top aí pra subir XP, deixa aí no comentário aí galera, me chama no Facebook, você que é um inscrito aí que falou que tem umas paradas top aí pra gente aí, tá? Me chama aí no Facebook aí e passa a visão pra gente aí que vai ajudar demais o canal, vai ajudar demais os colegas, tá galera? Deixa no comentário aí, beleza? Ah, aqui ó galera, vamos levar tudo aqui ó, vamos deixar só essa machadinha aqui, show, beleza, pegamos aqui as paradas todas, tinha que ter um jeito de quebrar as paradas aqui né galera, tinha que ter um jeito de quebrar as paradas aqui ó, vamos ver aqui ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada, acho que eu já peguei aqui né galera. Já peguei as paradas aqui ó, não tem nada aqui nessa base aqui, show de bola, ô, vamos meter o pé aqui galera, vamos meter o pé aqui, pra gente poder dar aquela farmadinha básica galera. Eu acho que de repente eu vou na nossa caxanga, vou guardar essas paradas lá na nossa base lá, beleza? Vamos ver aqui ó, vamos ver como é que a gente tá aqui ó. Isso aqui é interessante tá galera, isso aqui é interessante, vou guardar essas paradas na nossa base, acho que eu vou pegar umas armas lá na, vamos ver se completou galera, vamos ver se completou ó. Completamos tá galera, completamos, vamos lá pra nossa base lá, se tiver, se a gente conseguir, é energia legal que esse jogo aqui come energia pra caraca né, impressionante isso, impressionante. Mas vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que a cobra vai fumar bonito, eu quero ir lá na, aproveitar que tá de dia cara, eu quero ir lá na floresta nível 3 lá, ou na pedreira nível 3, pra gente poder tá fazendo nossas paradinhas lá tá galera. De dia, tá pra gente fazer as paradas aqui legal aqui, vamos ver se a gente consegue botar umas paradas aqui pra fazer, não consegue, vamos ver aqui ó, essa parada aqui, vamos botar esse frango aqui, show. Bota essa madeirinha aqui né, vamos botar essa madeirinha, se ela queima aqui ó, alguma paradinha dessa. Pedra eu sei que não queima né, não tem jeito, e aqui, e aqui, aqui tem 20, 20, a gente precisa de tábua tá galera, a gente precisa de tábua. Vamos ver aqui ó, vamos jogar pra cá, show, ou a gente pega, a gente pega essa parada aqui, vamos pegar essa parada aqui, que a gente vai precisar disso aqui tá galera. Vamos organizar nossa caixanga aqui, beleza, nada, parada do corvo ali ó, vamos pegar ali a parada do corvo aí ó, vamos pegar o nosso prêmio aí, show. Boa garoto, tuba tá mandando bem aqui nas paradas, tá bom, não botei nada pra fazer aqui galera, só esse couro aqui, boladão aqui. Beleza, vamos botar o que aqui? Tem ali? Não tem, vou pegar aquele couro de novo ali hein galera, vou pegar aquele couro ali de novo ali, joga pra cá, beleza, joga pra cá, tá bonito. Cadê aqui, aqui ó, ah isso aí ó, aqui é o que? Aqui a gente joga pra cá, vamos jogar essa parada pra cá, isso aí, vamos fazer umas paradas aqui maneiras aqui, a gente vai fazendo umas paradas maneiras aqui né galera, vamos fazer essa daqui com... Essa parada com 20 aqui, com coisa a gente já volta de novo pra cá, tá? Volta de novo pra cá, beleza. Eu quero ir boladão pra lá galera, eu quero ir boladão pra lá, de dia, por que de dia? Por que de dia galera? De dia aquela porra, a gente não precisa ficar de... Com a porra da... Pedra aqui não, a gente não precisa ficar com aquela parada lá na mão né galera, que atrasa demais a gente, a gente fica com a tocha na mão, porra acaba que a gente morre pros boot. Essa é a grande verdade da parada, entendeu galera? Vamos assim, vamos assim ó, toma assim boladão. Cadê? Vamos colocar, opa, vamos fechar aqui ó, o que que eu vou fazer aqui ó galera, o que que eu vou fazer aqui? Esse aqui dá 35 de vida, esse aqui dá 15, 15. Vamos botar aqui ó, beleza, beleza, show. Se não der pra gente ir na mão com os caras, a gente... Aqui tem muita parada aqui, beleza, show. Vamos espantar aquele riviado lá não, vamos lá rapidinho galera. Vamos se a gente consegue pegar uns bootzinhos ali. Pelo menos pegar uns dois bootzinhos né galera. Uns dois bootzinhos na pedreira, um na pedreira, um na floresta cara, preciso de madeira cara, 27. Deu uma melhorada né galera, deu uma melhorada depois que a Kefi pegou o jogo aí. Pelo menos esse lance da energia aí. Tá certo que eu acho que já era a atualização que eles iam trazer mesmo. É... como a tradução né galera, não foi a Kefi que fez. Acredito que tenha sido a empresa, já tava planejado tá. Apesar que a Kefi de repente já tinha um programa que... Que atualizasse de boa né galera, que atualizasse de boa. Beleza, vamos pegando as frutas aqui ó. Tranquilo aqui ó, pega aí a fruta aí. Não quero chá... Ó, tocou o sino. Se ficar de noite não vai valer a pena vir pra cá. É... lutar com os bootzinhos tá galera? Não vai valer a pena. Porque a ideia aqui ó... É você... Sempre tá subindo o XP aqui ó, de boa. Não vou botar na automática aqui, porque se vier a boot aqui a gente consegue detonar eles. Tá galera? Sempre por... distante aqui. Começou a escurecer, eu vou meter o pé porque... Eu não quero... Deparar com aquela... Aquela parada lá não, tá galera? Beleza. Tomara que vier um boot mais ou menos. Porque nossa arma aqui não tá muito boa. Não é daquelas violentona né? Se vier um boot... Tomo sem capacete tá? Se vier um boot mais ou menos a gente sapeca ele bonito. Beleza? Vamos lá. Show, tomo. Já quebrou aqui a machadinha cara? Já quebrou a machadinha? Opa. Ah, já começou essa porra chorando, malandro. Aí, toda vez que ela chora me arrepia cara. Na moral, vocês tão pensando que é sacanagem minha aí ó. Já veio a... A pepecona galera. Já veio a pepecona então. Vamos meter o pé aqui ó. Vamos fazer aquela farmadinha básica aqui, beleza. Não vai dar pra gente enfrentar aí ó galera. A pepecona veio, beleza. Show de bola. E vamos lá galera, vamos lá. Quebra aí ó. Pela aparecendo. Vai farmando que tem direito aqui ó. Vem aqui ó, veio um boot galera, veio um boot. Veio um boot. Vamos pegar ele aqui galera, vamos pegar ele aqui longe. Vamos pegar ele longe aqui das paradas tá galera. Veio um boot aqui ó. Beleza, show. Come aí ó. Sapeca ele mete o pé, mete o pé aqui. Não vai dar pra matar ele não. Eu ia morrer galera, não dava pra matar cara. Nossa arma é muito fraquinha. Sem a comida tá galera, sem a comida. Tem um eventozinho aqui ó, evento pra gente ir aqui. No próximo vídeo eu invado o evento aí, valeu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui.